Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do LBCDBI, ah, nice, nice loco, come li dons, olha gente, tinha janelinha na frente, tinha bolinha, olha a cara do cara, do Denis Santidão, começando essa récara, vou querer ficar uma moto, oi oi oi, esse capitão caverna tá chegando, já passou, já deve ter passado capitão caverna, olha que inteligente, já dançou na multinha, pegou o radar bem em cima, abriu vai, prepara o bolso depois, humm, hip hopop Adio, rapaz, a mesma coisa que o Shin Do meio do Hamid, Ah, sinalzinho do mal É nóis aí Cortando por aqui Ah, cortando por aqui Mas é vida louca, mano Mas é muita vida louca Mas é vida louca, mano Vixe, vixe O bagulho é muito louco, vixe O bagulho é muito louco, vixe